E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PS 2021 Mobile. Se você for novo por aqui, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Pra quem já é meu inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Tocou? Galera, hoje é jogo rápido, mas eu só vou falar depois que você deixar o like e se inscrever no canal, vai. Se inscreveu? É claro! Então, é nóis. Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, mano, veio o Legends de graça. É, não é tão de graça assim. Mas você vai conseguir fácil porque eu já consegui jogar e já ganhei ele aqui. Beleza? Tamo junto. Vamos lá pro jogo enquanto você vai regaçando o like aí. E, mano, é isso aí mesmo. Bora pro jogo. Então é isso aí, galera. Estamos aqui no nosso lindo e adorável PES. Olha só. Então, você tá vendo aqui esse modo onde tem o Barcelona e também a Juventus. Você vai entrar aqui e já tá aqui, ó. Super Star Challenge. Isso aqui é um evento que já tem bastante tempo aí no PES. Então, você vai clicar aqui e você vai ver aqui que você vai ganhar um Black Ball, né? Primeiro desafio, você ganha um Black Ball. Precisa fazer somente um gol só. E no segundo desafio, você precisa fazer dois gols e você já ganha o teu Legends. Aqui em seguida, no segundo aqui, você ganha também alguns empresários, alguns preparadores e tal pra você poder aí arrumar teu time. Ele é preparador, empresário especial. Mano, várias coisinhas bacanas aqui da Konami, tá? E nesse terceiro aqui, você ganha basicamente só GP. Se eu não me engano, acho que é 26 mil GP, né? Não, 10, dá 30. Não, é só isso, cara. Nossa Senhora, é só isso? Meu amigo. Não, tem mais GP aqui, cara. Dá umas 30 mil GP mais ou menos. Eu não vou contar agora. Mas é isso aí, galera. Esses são os únicos eventos aí que veio bacaninha pra gente. Temos aqui também as melhores condições de jogadores. Levan Dobbsk, Mbappé, De Bruyne, isso é muito bom. O Kimmich também. Manuel Norris, Sérgio Ramos. Legal pra caramba. Agora, galera, é o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Os nossos... Nossos Legends, não, né? Um Legends e um Bola Preta. Tá aí, então, nossa recompensa. Isso daqui você vai ganhar normalmente aí no teu jogo. Você finalizando esses dois eventos, tá? Lembrando também, né, galera, que eu tô em busca do Ronaldinho Gaúcho. Deixa eu ver quanto tempo aqui, ó. Falta pra gente conseguir o Ronaldinho. Deixa eu ver. Falta exatamente dois dias. E tô chegando aqui, galera. Aqui que eu quero. Quero exatamente o Ronaldinho Gaúcho. Falta dois dias e 23 horas agora, nesse momento que eu estou gravando. Então, galera, se vocês deixarem muito like, vamos fazer esse vídeo, passa de mil likes. Eu vou em busca desse Ronaldinho aqui, cara. Tô muito afim deste Ronaldinho. É um cara que eu não tenho ainda. Na verdade, nenhum dos três eu tenho aqui, galera. De verdade. Eu tenho todos os Legends, mas não tenho nenhum icon de nenhum deles aqui. Nem o Ronaldinho, nem o Romário, nem também o Guardiola, tá? Aí temos aqui, continuou, né? Os Play of the Week, certo? Com o De Bruyne e Lewandowski. Aí, cara, muito bom isso aqui. Mas eu não vou rodar aqui, não. Não tô precisando nada disso. Temos aqui o nosso Black Ball e o nosso Legends, beleza, galera? Vamos ver quem que tá aqui. Basicamente, cara, aqui eu tenho todos, mano. Eu só não tenho esse Backhand aqui, ó. Esse Backhand aqui eu não tenho ainda, não, cara. Esse Backhand aqui provavelmente deve ser melhor do que o outro, né, cara? Deixa eu ver aqui qual que é o outro Backhand que tem aqui. Aqui, ó. Eu tenho esse, ó. Esse daqui eu tenho. O outro deve ser melhor, né? 87 isso aqui. O outro é... O outro Backhand é 89, é, mano? Quem sabe não venha o Backhand hoje, né, cara? Seria interessante. Mas vamos abrir aqui o nosso Black. Vamos ver aqui o que vai vir. Será que acho que é só jogadores balapareta, né? É, acho que é, né? Tomara que a Konami não pilantre com a gente e venha um jogador bosta. Beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos dar um giro aqui nesse jogador grátis que a gente ganhou aqui. E bora lá. Vamos ver quem que a gente vai ganhar. Tomara que seja jogador bom. Mais um pra nossa coleção. Isso aqui vai ser bom no lixo ao luxo, né, cara? Que a gente tá participando lá do lixo ao luxo. Vai vir jogadores bons. Hum, vai ser da Espanha. Perna morena. Perna direita. Vamos ver quem é que vai vir. É o Coke? Será? Será que é o Coke? Será que é o Coke? Não é o Coke. Quem será esse danadinho? É o Coke. Tá com uma aparência estranha o Coke aqui, cara. Beleza. Já tinha ele, mas beleza. Não tem problema. Agora é a hora do Legends. Exclusivo aqui, então. O nosso Legends aí. Muito legal. Muito bacana. E vamos lá, galera. Deixa eu tirar um print aqui da tela, né? Porque depois eu preciso fazer uma capinha, né, cara? É verdade. Então, galera, vamos em busca aqui, então, do David Beckham. Porque todos esses daqui eu já tenho. Maradona, Cruyff, Zico, Beckenbauer. Meu amigo, eu tenho todos aqui já. Romário, Ronaldinho, Beckham. Tem todos. Só falta esse danadinho aqui do Beckham. Que deve ser melhor do que o outro, né, cara? Não sei. Vamos ver só. E também não tem o Gullit. O Gullit também não tem. Mas eu vejo poucas pessoas jogando com o Gullit, mano. Não sei o que a galera tem com o Gullit. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos aqui. Temos um giro de graça. E vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aí. 3, 2, 1. Foi. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E lá veio o nosso primeiro Legends, galera. Será que vai vir aí um David Beckham? Perna morena, perna morena, direita. Olho no lance. Perna direita. Hum. Mas não é porque o David Beckham tem manga comprida, né? Ah, acho que é o Michael Owen. Eu acho que é. Caraca, mano. O Owen, quando não tinha ele, ele demorava pra vir. Agora que eu tenho, bem rápido. Mas beleza. Não é um jogador ruim, não. É mais um Legends aí que a gente tem. Beleza, meus queridos? Então tá aí, galera. Mais um jogadorzinho top pra gente aí. Tamo junto. E chegou mais um Michael Owen. E também qual que foi o outro que chegou? Não lembro, mano. Que o do Bola Preta. Beleza. Então, galera. Vamos deixar aí mil likes nesse vídeo pra vocês tá podendo ganhar. É, pra vocês tá podendo ganhar, não. Pra gente correr atrás do Ronaldinho Gaúcho aí. Que é o Iconic Moments que eu não tenho ainda no meu time. Beleza? Mano, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que vocês tiraram. Eu tô muito curioso pra saber. Lembrando que a conta do Lixo ao Luxo só vai ganhar quem me segue no Instagram. Tá bom? Ó, vou deixar uma dica pra vocês aqui. Uma diquinha básica. Quanto mais você comenta, mais chance você tem de ganhar. Então, mano. Comenta aqui no vídeo. Comenta lá também no Instagram. Que você vai ter chance de ganhar essa conta. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.